Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o C. Manuel, e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje, eu vou estar explicando a real situação do canal, velho. Mano, tava na cara que uma hora isso iria acontecer, pessoal. Bom, eu já estou há umas duas ou três semanas com o canal meio que postando vídeo de três em três dias. E eu estou, sinto que eu estou, não estou falando a verdade pra vocês, não estou meio que abrindo o jogo, o real motivo pelo qual que não vem saindo tantos vídeos. Eu venho inventando desculpas, só que no vídeo de hoje eu vou contar o real motivo pra vocês. Bom, eu não tenho PS4 ainda, por enquanto. Por quê? Porque eu, há uns dois anos, eu venho com a proposta de trazer vídeos pra antiga geração. E, mano, eu curtia, eu gostava realmente de gravar Antiga Geração e vocês gostavam de ver, mano. Então eu falei, cara, se eu gosto de gravar e se a galera gosta de acompanhar, mano, não tem por que eu comprar um console de nova geração. Por que eu não tenho um console de nova geração? Porque eu não sou aquele cara que, mano, esbanja dinheiro. Eu moro em um lugar humilde de Santos, então eu simplesmente, eu não tenho tanto dinheiro assim sobrando. Por isso que eu não tenho tanta liberdade assim pra comprar tudo que eu quiser. Muitas pessoas já viram, mas meu celular é um celular bem simples. Eu tenho um videogame de antiga geração, meu computador é um Windows 7, então eu tenho um equipamento bem básico, velho. Bem básico mesmo pra gravar pra vocês, por isso que eu não posso me dar o luxo de comprar muitas coisas, muitos videogames e muitos equipamentos. Muitas pessoas não entendem isso, mas é o real motivo da minha vida, cara. Só que, de uns tempos pra cá, o FIFA simplesmente não muda nada pra nós que jogamos na antiga geração. O jogo é diferente de um videogame já há uns 4 anos, esse Xbox 360. E desde que eu me lembre que eu comprei o FIFA, velho, toda vez esse jogo vem a mesma coisa. Ou seja, eu jogo há uns 4, 5, 3 anos aí, mais ou menos, o mesmo jogo direto, pessoal. Então, o real motivo pelo qual eu não venho trazendo vídeos, ou eu tô facilitando o FIFA porque o PES tá um pouco menos. O PES ficou bacana, assim, pra antiga geração. Só que eu venho trazendo poucos vídeos é porque simplesmente não me dá vontade de gravar a antiga geração. Não achem que é descaso com o canal, eu não tô ligando mais pro canal. É muito diferente disso, pessoal. Simplesmente eu não sinto mais vontade de gravar a antiga geração, cara. Vocês podem pegar um episódio de modo carreira e perceberem que eu simplesmente, eu estou forçando demais pra me mostrar feliz, com sorriso no rosto. Só que vocês vissem por trás das câmeras, eu estava simplesmente, cara, que saco, gravar mais uma vez esse jogo. Eu não aguento mais jogar esse jogo, cara. E simplesmente vem saindo poucos vídeos no canal por causa disso, porque eu não aguento mais gravar. E eu sinto que, se vocês prestarem bem atenção, eu fico muito desconfortável gravando a antiga geração. Eu me irrito, eu não sinto vontade, porque eu fico com vontade de acabar logo aquele vídeo. Eu não sinto nem mais vontade de editar, porque simplesmente o conteúdo não muda. Não muda o jogo, velho. Eu não sinto vontade de jogar aquele jogo que de anos atrás, pessoal. Então, eu tinha que desabafar com vocês. Simplesmente eu não quero mais gravar a antiga geração. Eu não pensei que é descaso com vocês, mas simplesmente antes de vocês se inscreverem no canal e saírem fora, cara. Eu tenho uma nova proposta pro canal. O que eu vou fazer? Eu não vou abandonar de vez a antiga geração. As séries, o modo carreiro e o rumo a esse lado, eu vou encerrar. Porque simplesmente eu não quero mais gravar a antiga geração. Eu não aguento mais gravar a antiga geração, sinceramente. E o que eu vou fazer? Eu vou vender o meu Xbox 360 pra estar garantindo um Playstation 4. Eu postei essa foto aqui desse jogo, que a Nova Era Games me mandou. Se você ainda tá pensando em comprar um PES, a Nova Era Games tá vendendo ele em mídia digital por 110 reais, cara. Então eu vou tirar o primeiro link aqui na descrição. Só que eles me mandaram esse jogo. Eu pedi pra eles me mandarem e eles me mandaram. E eu postei lá no nosso grupo e muitas pessoas ficaram... Algumas ficaram irritadas com a possível troca pela nova geração e muitas pessoas gostaram. Então, eu estive conversando com meus amigos, por isso que vem saindo poucos vídeos da série. Porque eu venho pensando seriamente nisso. E eu cheguei a uma decisão de que é isso que eu quero, pessoal. Vou vender um console, vou comprar um console melhor. Porque eu tô me prendendo a antiga geração. Eu fico vendo youtubers gravando na nova e eu falo, mano, eu preciso disso, cara. É isso que eu preciso pra me libertar, velho. Porque eu quero sim gravar a nova geração, velho. Eu não tenho um console de nova porque simplesmente pra poder comprar um console de nova eu tinha que vender o Maxbox 360. Então, vocês gostavam, por isso que eu não comprava o da nova. Então, eu decidi isso. Eu vou encerrar séries, então eu não vou citar mais nenhum episódio das séries. Não se desinscreva no canal, por favor, porque o conteúdo... Mano, não sei se você acompanhava o meu canal só por ser a antiga geração. Então, só porque você gostava de mim e do conteúdo que eu faço. Mas, independentemente, e não vai mudar em nada. No máximo, só vai melhorar. Eu quero saber o que vocês querem que eu traga na nova geração. O Master Lato, o Master Liga, o FIFA também, que eu vou comprar o FIFA. Vai chegar nas próximas semanas. Então, eu quero saber o que vocês querem que eu traga. Nessas próximas semanas, eu vou tentar trazer vídeos variados. Vídeos interessantes pra vocês. De informações, sei lá. Eu quero saber o que vocês querem. Mas, eu acho que eu vou garantir o PS4 pra novembro. Lá pro meio de novembro, beleza? E lá eu vou começar a trazer as gameplays. Então, eu espero que vocês tenham entendido. É isso que eu queria falar pra vocês. Eu sinto que eu consegui resumir ao máximo. Bem rapidinho. Mano, não fique com raiva de mim. Porque simplesmente é um sentimento que eu tenho. Não aguento mais gravar uma antiga geração. Espero que vocês me entendam. Não é culpa minha, é culpa das produtoras que não fazem um jogo de qualidade. E eu me sinto preso tendo que gravar esses jogos de... Mano, jogos terríveis, né, cara? Então, mano... Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês me apoiem nessa nossa próxima fase do canal. Eu não vou abandonar a antiga geração de vez. O que vai acontecer? As gameplays vão acabar. Mas, sempre que tiver alguma informação de alguma nova DLC, algum novo patch pra vocês... Algumas novas informações, porque o PES 2019 tá aí. Vai lançar. E eu vou trazer todas as informações pra vocês. Então, mano... Espero que vocês tenham curtido essa nova fase do canal. Isso precisaria acontecer uma hora, pessoal. Porque, simplesmente... Eu estou preso na antiga geração. Se é que vocês me entendem, eu não estou com vontade de gravar mais esse console, cara. Realmente, a antiga geração já está acabando, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não necessariamente... O que eu penso é que vocês que tenham um console de antiga geração, vocês queiram ver a antiga geração, velho. Então, mano... O canal vai evoluir muito, independentemente do console que eu vou gravar. Vai continuar sendo eu. Continuar gravando meus vídeos. Na mesma forma que eu sempre gravei. A edição vai melhorar sim. Então, eu espero que vocês curtam. Deixa o seu like. Não deixa deslike. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem que eu traga no PES 18, no FIFA 18. Quando eu estarei garantindo o meu PS4. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E... Falou! E... Falou! 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 Falou!